Bom dia da chefia Aqui a pegada é diferente Recebi uma mensagem da tua amiguinha Que hoje tu tá suave e você tá sozinha Seus pais saíram pra jantar, só volta no outro dia Eu vou brotar na sua casa e fazer uma batia Eu vou brotar na sua casa e fazer como antes Eu vou te dar várias linguadas, te deixa ofegante Eu vou apagar a luz e você vai tá suada Eu vou cair de boca e te deixa molhada Eu vou cair de boca e te deixa molhada Eu vou cair de boca e te deixa molhada Eu vou chupar do outro seto 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 Eu vou cair de boca e te deixa molhada Eu vou cair de boca e te deixa molhada Recebi uma mensagem da tua amiguinha Que hoje tu tá suave e você tá sozinha Seus pais saíram pra jantar, só volta no outro dia Eu vou brotar na sua casa e fazer uma batia Eu vou brotar na sua casa e fazer como antes Eu vou te dar várias linguadas, te deixa ofegante Eu vou apagar a luz e você vai tá suada Eu vou cair de boca e te deixa molhada Eu vou cair de boca e te deixa molhada Eu vou cair de boca e te deixa molhada Eu vou cair de boca e te deixa molhada E te deixa molhar Quem tá falando é o Sankler